Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para todos alguns brindes que foram dados nos eventos de lançamento dos livros da HarperCollins Brasil nesse ano de 2018. A CIDADE NO BRASIL Quem compareceu aos eventos promovidos pela editora HarperCollins Brasil não saiu de mãos abanando. Mas antes de mostrar o que eu tenho aqui, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica no botão de se inscrever aqui vermelho. Também ative as notificações clicando no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Esse ano o TT esteve presente em diversos eventos tolkienianos da editora HarperCollins. Vocês conferiram muitos deles nas coberturas que nós publicamos aqui no canal. Um dos atrativos desses eventos são os brindes que a editora prepara para o pessoal que comparece. Hoje eu quero mostrar as coisas que foram feitas para os lançamentos de A Queda de Gondolin e de Beren e Lúcia. Mas no finalzinho do vídeo eu vou mostrar também o que foi dado lá no dia de ler Tolkien, que foi o evento que marcou a estreia da Harper no mercado de Tolkien. Sem mais conversas, vamos aos brindes! O primeiro item que nós vamos pegar é o referente à Queda de Gondolin. Como vocês estão vendo, essa é uma Eco Bag, uma sacola ecológica. Ela tem duas faces, sendo a principal que é a capa do livro, e atrás vocês vão ver que é uma outra ilustração do Alan Lee, aquela famosa de Ulmo saindo das águas. Aqui dentro eu vou tirar o livro, não que o livro tenha vindo junto com os brindes, mas é porque o livro também foi objeto de sorteio para quem estava presente. Então algumas pessoas foram felizadas o suficiente também para levar o livro para casa. Esse é o pôster com uma arte de Alan Lee, na verdade aquela que eu já falei de Ulmo saindo das águas. Quem comprou o livro na pré-venda também ganhou esse mesmo pôster. Esse é um marcador de páginas estilizado do livro A Queda de Gondolin. Esses itens são bem legais, que são os bótons estilizados. O primeiro é o que tem a assinatura de J.R.R. Tolkien. Eu tenho até usado esse bóton em alguns vídeos aqui do canal. Esse é o da capa do livro. Esse bóton é o mesmo da imagem que está lá no pôster ou então na quarta capa do livro. E o último é uma bela imagem de Glorfindel lutando contra o Balrog. Agora eu vou pegar os brindes de Beren e Lúthien. Como vocês podem ver, também é uma ecobag, agora com o tema do respectivo livro. Atrás tem uma outra imagem que também faz parte da publicação, que é Lúthien dançando no bosque. Eu também coloquei o livro nessa ecobag porque assim como ocorreu em A Queda de Gondolin, algumas pessoas foram sorteadas nos eventos e levaram o livro Beren e Lúthien para casa. Só lembrando que em breve vamos ter a resenha desse livro aqui no TT. O primeiro item aqui do kit também é um pôster, que como eu falei é aquela mesma imagem que está no verso lá da sacola, que é a Lúthien dançando no bosque. Também uma bela imagem de Alan Lee. O último item do kit também é um marcador de páginas estilizado de Beren e Lúthien. Agora eu quero mostrar essa outra sacola aqui que é diferente das outras, pois ela não é uma ecobag, ela é uma sacola de tecido mesmo. Ela foi dada às pessoas que foram convidadas para o evento do Dia de Ler Tolkien. E tem vídeo sobre essa cobertura aqui no TT, é só vocês procurarem na busca que vão encontrar. Os primeiros itens aqui das sacolas são esses porta-copos, ou descansa-copos como algumas pessoas falam. Eles foram feitos exclusivamente para esse evento. E também marcam o aniversário de três anos da Raffer Collins Brasil. Depois tem esse folder informativo das novidades da editora. Nós já falamos muitas dessas novidades já aqui ao longo dos nossos vídeos. E olha só, nesse evento todos os presentes ganharam um livro de sábio. C.S. Lewis. O livro foi Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. E por que foi esse livro? Porque esse livro Lewis dedicou para J.R.R. Tolkien. Ele foi publicado pela editora Thomas Nelson Brasil, que faz parte do mesmo grupo da HarperCollins Brasil. Daqui a algum tempo, Pedro Miquelasso, nosso amigo do TT Luz, deve fazer uma resenha desse livro. E aí 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 Então é isso, pessoal. Viram como tem muita coisa legal? Esse é mais um incentivo para vocês comparecerem sempre que houver esse tipo de evento nas suas cidades. Chega de desculpas, né, pessoal? Por exemplo, no lançamento de Beren e Lúthien, foram 15 cidades que tiveram eventos, sendo que o TT esteve presente em 11 delas. Não fiquem de fora das próximas atividades. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!